Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, mais uma edição do nosso programa Pânico. Não temos Robert hoje? Não. Não temos, Índia. Quer falar alguma coisa, Índia? Aproveita aí que é o seu momento, Índia. É o momento de brilhar rapidamente, Índia. Ótimo, você é Robert hoje. O que você quer falar, Índia? Ah, eu quero falar que o seu programa é muito ouvido, o pessoal respeita muito você. O pessoal é só respeitar muito. Só ficar elogiando é falso, isso não vale nada. Você é ruim, você é negativo demais. E a filha, não vai apresentar para o vinho? Já apresentou, já. Já pegou, já. O homem falou que vai demarcar umas terras indígenas. Eu vou dar um pouquinho para você. Terras da FUNAI, que não precisa pagar imposto. Ele quer. Essas aí são boas. Esse é o famoso 16 oneladas. Fala, Fiota. Fala, bonitinho. Estou com saudade. Beleza. Estou com saudade, então. Mas essa aí viaja, Mike. Está com saudade e faz a ligação aí. Ela não sabe nem que é o pai da criança. Bola, volta. Você manda um emoji só e está bom. Chamado WhatsApp. Você me manda e eu vou lá, né? É só não me pôr em grupo que está bom. A história de bola e Marina Mântega no show do Michel Teló. Bom dia. Agora você vai falar que eu peguei você e o bola também. A gente vai revelar. Aquela ebola. Mesinha. Mesinha. Mesinha do canto. Uma vodka e um violão. Detalhe que eu não bebo, né? Suquinhos de uva. Bola sim. Muito bem. Vai, cara. Com o que você é idiota. Com quem você convidou? Eu tomei uma garrafa aqui, ó. Eu não lembrava de nada. Tomei com o suquinho, paguei com o meu dinheirinho. Podemos trabalhar? Vamos lá. Você estava, Mântega, sumida? Oi, sumida. Você estava onde? Não, eu fui no Einstein fazer um exame da minha filha. Ela não fala hospital. Ela não pode falar hospital, é? Nojo. Ela nem sabe o que é hospital. O faça. Estava no Einstein. Deixa o quem humano. Não tem problema. Deixa ela falar o que eu. Eu faço o faça. A vera ficha está fora. É isso. Ontem eu fui no hospital fazer um exame de coração. Eu estava em Sunny Island. Ah, vai tomar banho, meu. Vai, cara. Mara, gente. Deixa o quem humano. Vai, cara. Nós estamos trazendo aqui o Bruno Bianco, que é o secretário. Ele que bolou o plano. Ah, foi ele que inventou. Ah, ele é secretário da Previdência. Então ele sabe tudo. Qualquer coisa. Ele fez o texto, tudinho. Não, ele é a equipe dele, pô. Sim. O Greenwald. O Greenwald, o mais importante. O mais importante. Ele estava todo maquiado. Ficou puto com Coppola. Estou tão puto com Coppola. Você não pode falar isso de mim. Eu não trabalha na CNN. Eu não trabalha na CNN. Coppola, você faltou com a verdade. Verdade. Eu não sou repórter da CNN. Eu sou, meu porra. Porra, ele é legal. Vocês são loucos. O cara vai embora e te zoa o cara. Não, ele é gente boa. Ele é. Pô, gente. Puta pancake que ele passou na cara. Passou o pancakeão nervoso. Muito bem. Então, hoje, vamos falar de Previdência aqui. Vamos tentar explicar de uma maneira bem simples pra você como é que vai ser a nova Previdência com o Bruno Bianco aqui na programação da Jovem Pan. Certo? Certo. Certíssimo. É isso? É isso. Alegria total. Já tá tirando ele. Não, não, não. O gordão do Bolsonaro. É isso? Puta de um gordão. É o quê? O nosso secretário. É ele? É, lógico que é ele. Ah, lógico que é ele. Você tá bem gênio. Pera, pô. Não, eu tô explicando que é ele. Nós temos hoje uma presença encantadora. Ele ficou muito famoso como Mickey Mouse e Pato Roco. Anderson Silva. Anderson Silva. Várias dublagens. É, várias dublagens. Mas o assunto é muito sério. Está aqui ele que bolou esse plano. Foi. Mestre em Direito, Procurador Federal da Advocacia Geral da União, assessor especial da Casa Civil, professor de pós-graduação e autor de vários livros jurídicos. Está aqui Bruno Bianco. Ah, é? Da nova Previdência, né? Maravilha. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Pra mim é um baita. Sua voz é horrível. É foda. É uma merda mesmo. Mas enfim, faz a merda. Mas eu não tô aqui por conta da minha voz. Pela sua competência. Tem que fazer o conteúdo, né? Valeu. Ótimo, ótimo. É isso aí, Bruno. Se não gostar também que se exploda, né? Isso dane. Não precisa ser problema também, eu não ia ouvir, não é isso? É isso aí. Então, quem não gostar, paciência. Enfim, vamos lá. Eu agradeço a todos, agradeço a vocês. Pra mim, de fato, é algo muito legal estar aqui. Eu ouço o programa há muitos anos. Muitos mesmo, sou fã de vocês. E pra mim é uma alegria imensa, fundamentalmente, pra tratar desse tema. Que é um tema que atinge a todos, inclusive vocês, do pânico, né? Que poucos se preocupam com algumas coisas, mas tô feliz que vocês estão se preocupando com isso. Era uma piada, mas... A piada já tá bom, né? Tá valendo piada então, Bruno? Beleza. Agora fala com a voz do Aramão. Tem um arsenal. Obrigado, Bruno. Não, não, vamos falar sério. A nossa Constituição protege isso. O cara que está aposentado, ou quem já pode se aposentar, não pode ser tocado. E o que acontece é o seguinte. Quem não está, mas está próximo, está pensando o seguinte. Eu tô quase chegando lá e vou ser atingido. O cara quer se aposentar com 53, 54 anos. Isso é um absurdo. Lógico. Isso é um absurdo. Quantos anos tem o Emílio? Não, não vem, não. Em cinco. Tô muito velho. Pois é, ele tá trabalhando, pô. Não, tô trabalhando, mas já... Mas em seis meses ele vai puxar a carroça pra suíça, irmão. É o seguinte, por exemplo, o homem precisa de 35 anos de trabalho, certo? E a mulher 30 anos de trabalho. Só que eles fizeram um negócio chamado fator previdenciário, que é o quê? É a tua idade somada a esse tempo que você trabalhou. Então, por exemplo, se você tiver 35 anos de trabalho e 60 anos, se der 96, você pega 100%. Se der 95, você pega 30% menos. Mas todo mundo que tá trabalhando, que tem carteira e tá lá, pode se aposentar. É que você vai pegar menos grana. Você não vai pegar o teto, que é cinco pau e 800, menos os descontos, dá 5.300 reais. Por mês, porque eu ia viver bem pra cacete. Bruno, não. Na verdade, eu... Cinco pau e 300 sem mulher, sem filho. Ia mandar tudo a merda. O problema é o custo agregado. Aconselhado. Ia mandar tudo a merda. Ia alugar um flatzinho. Que se dane. Eu gosto mesmo. Eu gosto também. Então, é lindo. Então, quer dizer... Eu tenho filha pequena, eu penso nisso também. Tô brincando, viu? Mas deixa eu falar sério, Bruno. E ainda um grupo de trabalho vai pensar no modelo, mas ela já traz algumas balizas na própria Constituição. A primeira delas é o seguinte, garantir o salário mínimo. Boa. O Chile não garantiu o salário mínimo. Então, por isso que eles falam que criaram miseráveis. Que foi o problema lá, de fato... Então, nós estamos olhando os sistemas que deram errado e também os que deram certo. Pô, tô cuspindo bastante aqui. Não tem problema. Fica tranquilo. Você tem um guarda-chuva aí? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Bem bom. Não curto. O que foi? Fala aí, ó. Fala aí. Fala aí, ó. Dana White. Fala aí, Kojac. Ó, o Dana White. Dana White. Ele tá em coxílio. Dana White. Dana White tá em coxílio. Ó, deixa eu ver lá. Ela tem empresário, pô. O Dana White. O Anderson Silva e o Dana White. É, boa. Ó, ele tem um seguidor. Um seguidor? Mas você colocou o Mickey? Vamos lá. Coloque aí, Dana. Fala aqui no microfone, por favor. Olá, Brasil. Nós não podemos atingir os caras que teriam direito à integralidade e paridade que já estão recebendo. Esse é direito adquirido. Os caras que já têm direito a se aposentar, mas não aposentaram porque não quiseram, você deve ter mais tempo de contribuição do que 35, não tem? Não. Não tem? Não. Sou jovem, rapazinho. Pois é. Não parece. Desculpa. Tem que devolver. Tem que devolver. Ele tá que tá, né? Vai. Mais um ano, Anderson Silva. O Lil Gazelli, um balão. Dá uma pastilha pra ele. A segunda é essa própria PEC. A terceira é a cobrança da dívida. Nós estamos criando mecanismos de empoderamento de cobrança de devedores. Então, as empresas devedores... Eu vou criar uma pastilha. Pô, até vou brincar com você. O cara... Não, isso aqui é nicotina. Você quer uma bala aí? Quer um cigarro? Quer um cigarro? Você quer um cigarrinho, mano? Vai que volta. É, vou fazer um break. A vira da Nagle. Deixa eu falar sério. Não, não. Agora falando sério. A previdência. Tem muita gente fazendo perguntas. Você não acha que esse negócio de aposentadoria aí, de presente... Você não acha que isso cria velhos procrastinadores que não querem fazer nada? Que eu vejo as pessoas sempre falando assim, eu quero parar de trabalhar e me aposentar. E ninguém quer trabalhar direito, sabe? Então, acho que devia subir a data para 120 anos, 140 anos. Você não acha que isso... Em homenagem ao Caio Coppola, posso aqui copolar um pouco, trazendo dados, informações, argumentos, relatório, o jornalismo opinativo aqui. Só não vai enriquecer o programa. Olha aqui, está falando aqui que o Brasil tem recorde de trabalhadores sem carteira assinada. São 11,2 milhões em 2018, segundo o IBGE. E aí, como é que vai fazer a inclusão dessa turma? Desculpa, pode repetir, por gentileza? Você presta atenção, tá? Sua voz já é insuportável. Eu estava falando aqui... Só uma coisa, vai para o intervalo. Você pode falar para a gente Pluto, só isso? Ei, Pluto. Sem joar, sem joar. Por favor. Fique em mal. Sem joar. Todo mundo pedindo. Está em training topics. Todo mundo entrando no Twitter do Bruno, que ele só tinha um seguidor, gente. Então, vamos lá. Já passou dois meses, cara. Eu não tenho problema de falar Pluto, não. Aí, Pluto. Mas você não vai ficar Pluto, não, né? Eu não vou ficar Pluto, não. E se for para provar a previdência, eu falo Pluto mil vezes. Aê! Da perícia médica. Nós criamos uma perícia médica mais forte. É uma perícia médica agora federal. Vai, inclusive, pegar a compra de carro como pessoa com deficiência. Que virou uma festa isso também. Uma festa esses carros. Vai acabar com isso. Isso é riquíssimo. O cara vai na agência, chega na agência, o cara te puxa e diz o seguinte. Você não tem uma hernia de disco, não, pô? Senão, você paga menos no carro. Comprei o meu assim. Pelo amor de Deus. Ele compra e vende. E vendo. Boa, legal. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor. Valeu. Muito bem, meus amores. Amanhã, Paulinho da Força. Ó, ó. Ó, Emílio, eu só fiquei com uma dúvida aí. Queria saber se a Tami aposenta com 62 ou 65 anos. Tami, Miranda. É, a Tami. Uma bela dúvida. Qual que vai ser agora? Eu esqueci de perguntar. Qual que é a narrativa, Emílio? A Tami se deu mal. O pânico é uma delícia. Gostoso. É maravilhoso. O Edgar tá ouvindo o programa, viu? Só pra você ficar sabendo. E o Fefito tá lá fora. O Fefito tá... Olha, eu queria dizer pra você... Meu nome é Sandra. Olha, eu não concordo. E o Fefito tá lá fora.